Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem zagueiro, que está próximo de ser confirmado como novo reforço do Paysandu. Estamos falando de Carlão, 22 anos de idade, que passou um período no futebol da Espanha e chega para ser mais um atleta bicolor. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na sua última temporada em que esteve em campo. Mapa de movimentação, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, Casa de Apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Carlão na temporada de 2022, última vez que ele esteve em campo, tá bom, pessoal? Lembrando que ele tem 22 anos de idade, 1,86m e em 2022 jogou pelo Náutico, beleza? Depois ele se transferiu para o Almeria B, pelo Almeria, né? Chegou a fazer parte do plantel do Almeria B no futebol espanhol, mas não entrou em campo pela equipe espanhola, tá bom? Então, vamos analisar a última vez que ele jogou. 28 jogos em 2022, 24 deles como titular, não marcou gols, uma assistência, ganhou 66% dos duelos defensivos, ficou acima da média, naquela média que a gente cobra entre 60 e 65, ganhou 62%, a disputa de bola por cima também ficou bem, retomou a posse de bola em média 10,4 vezes a cada 90 minutos, outro bom índice, 73 de batidas, que nada mais era do que aquele chutão para tirar a bola da defesa, acertou 89% dos passos que tentou, tomou 7 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Carlão lá na temporada de 2022. Torcida bicolor, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do jogador, claro que eu vou trazer mais informações, também vai ter a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial do Papão você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Carlão, o pessoal fala lá da Longínqua, temporada de 2022 que ele vinha atuando pelo Timbu, vinha conseguindo ter uma performance interessante, o Náutico estava na Série B do Campeonato Brasileiro, tanto que ele chamou atenção e acabou indo para o futebol espanhol para jogar pelo Almeri. O negócio é que desde então ele não jogou na equipe espanhola, não conseguiu ter nenhum tipo de sequência lá no futebol espanhol, então não tem como a gente usar os números de 2022 para cravar aqui, se ele está chegando bem ou mal, para reforçar o passando, é até um pouco difícil fazer uma avaliação do atual momento do jogador, porque ele não entra em campo há muito tempo, tá bom? Jogador e zagueiro, pessoal, normalmente não tem muito mistério em relação a posicionamento, função dentro de campo, mas tradição é tradição aqui no canal, então vem para a tela para a gente poder conversar, mapas de movimentação, mapas de calor do Carlão na temporada de 2020 e na temporada de 2022. Na temporada de 2022 foi um zagueiro mais concentrado pelo lado direito, na temporada de 2020 atuou pelos dois lados da zaga em determinados momentos do ano, então mostra para a gente que mesmo sendo um jogador bem jovem, 22 anos de idade, já se deparou com as duas funções da zaga, pela direita e pela esquerda, só faltou ser líbero em algum momento, ou seja, aonde o Hélio dos Anjos precisar dele, provavelmente ele vai poder jogar, desde que seja na zaga, evidentemente, tá bom? Torcida do papão, deixa o likezinho, tá bom? Independente se estiver gostando ou não da contratação do jogador, o seu like ajuda demais o meu trabalho, se puder comentar no vídeo, ajuda mais ainda, porque isso faz o YouTube mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Beleza, pessoal, não tem nem muito mais do que a gente ficar falando do Carlão, porque ele não joga há muito tempo, mas, antes da temporada de 22, trabalhou com o Hélio dos Anjos, por exemplo, em 2021, pelo Tibu, será que conseguiu jogar? Tem muita minutagem? Tem um bom rendimento? Vem para a tela, a gente vai poder conferir. O histórico, o pessoal do Carlão, como profissional, nessa gente somar a temporada de 21 e a de 20, com essa que nós vimos de 22, vão dar todos os anos dele atuando nas equipes de cima. Em 2020, fez 10 jogos, 9 como titular, não marcou gols, ganhou 75% do jogador defensivo, bem alto aqui esse índice, 56% na disputa de bola por cima, um pouco abaixo da média, retomou a posse de bola poucas vezes, 6,4 a cada 90 minutos, e acertou 89% dos passos que tentou. Ano seguinte, 2021, aqui trabalha 20 e 21, aos dois anos o Hélio dos Anjos estava no Náutico, 14 jogos, 9 como titular, não marcou gols, 54% do jogador defensivo, foi baixo, bem baixo aqui, assim como foi bem baixo também a disputa de bola por cima, então ponto de atenção, né? Temporada de 22 até teve um índice legal, mas tanto a de 20 quanto a de 21, tudo bem que foram poucos jogos, mas não ficou na média. Retomou a posse de bola em média 8,4 vezes, a cada 90 minutos e acertou 86% dos passos que tentou. A maioria desses jogos, pessoal, tanto em 20 quanto em 21, foram em campeonato estadual, claro que acabou sendo relacionado para a Série B, em determinados momentos, mas assim, muito pouca avaliação do Carlão ainda como profissional, tá bom? Voltando para mim, pessoal, a reta final do nosso vídeo, de que que eu acho dessa contratação, a chegada de Carlão para reforçar o passador? Claro que a gente tem que pontuar em primeiro lugar, assim, a grande inatividade dos jogadores, chegou até a ser contratado por empréstimo, nesses períodos todos aqui, eu falei pelo Corinthians, chegou a fazer parte da equipe de aspirantes, muito por isso também jogou pouco, pelo Náuzio, tá bom? Não foi porque ele não estava tendo nível técnico, mas teve uma passagem pelo Corinthians, jogou lá no Sub-23, mas no profissional tem muito pouca minutagem, então preocupa essa questão de estar muito tempo sem jogar, mas pelo que ele apresentou como profissional nas categorias de base do próprio Náuzio, por ter trabalhado com o Hélio dos Anjos, é um jogador que eu ainda consigo ver, sim, um potencial, um jogador que conhece o campeonato brasileiro da Série B, com todos os poréns que a gente coloca na parte física, técnica e de confiança do atleta. Acho, sim, uma aposta, evidentemente, mas uma aposta razoável que o Paysandu está fazendo, eu vejo, assim, potencial para ele subir o seu rendimento jogando pelo Papão, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda ou discorda? Do que eu falei, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! Tchau, 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 tchau.